Sim, como você disse, acho que há uma continuidade aqui. Fiquei pensando que talvez se juntássemos essas duas coisas, o que aconteceria? Então, queria contar um pouquinho sobre o livro, como se desenvolveu. Eu tenho alguns slides aqui. A internet do orador não está muito boa. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, mas em primeiro lugar, com relação ao livro, para quem tem interesse em ramos políticos diferentes e religião no século XX. A história de como o dinheiro do óleo realmente ajudou a crescer o movimento evangélico do sul. Quando eu passei na história, existem outros aspectos dela que me interessaram mais. Deixa eu ver se eu posso compartilhar a tela com vocês. E eu estou vendo agora na prática que algumas pessoas sem capazes de ele. Felipe Neto é um dos maiores influenciadores digitais do país. Tem 63 milhões de seguidores em redes sociais. Ganhou fama com vídeos de humor, ainda às vezes com críticas... Eu ouço alguém's voice there. Eu não sei quem é quem é. Ok. Por favor, por favor, audiência. Tem algum microfone aberto que está atrapalhando o professor? Tem algum telefone aberto? Alguma televisão? Algum microfone? Por favor. É o pior covid present. Eu ouço alguém. Eu vou tentar progressar aqui, mas eu posso ouvir alguém. Tem algum telefone aberto que está atrapalhando o professor. Vila! 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 para a forma como os Estados Unidos se reivindicou e sua missão, sua ambição imperial... Daryl, desculpe. Você tem um problema com a tradução? Está certo ou não? Está ok a tradução? Pode passar em áudio. Um minuto, por favor, Daryl. Ok. Juliana, eu vou passar em tradução para o português. Juliana, fala... Deixa eu voltar aqui. Juliana? Eu vou te derrubar e botar de novo. Juliana, está por aqui você? Juliana? Juliana... Será que ela caiu na internet? Juliana? Juliana? Está aqui ela. Ela caiu e eu acabei de admitir-la. Daryl, o nosso português está na conexão. Desculpe. Ok. Oh, lá é a Juliana. Ok. Já chegou aqui. Agora. Voltei. A conexão caiu. Não sei o que aconteceu. Não. Caiu. O microfone está lá dentro também. Foi daí? Foi. Não, foi você que caiu. Tá. Está bem. Não me machucou não. Então, vamos continuar. Vou te botar como tradutora de novo. Sim. Já estou aqui. Ok. Funcionando agora, gente? Ok, Daryl. Ok, e você vê meu screen? Ok. Ok. Can... Let me try again here. Ok. I will go more quickly. So, my interest in oil began to change as I started looking at the long chronology of this going back to the Civil War period. And it really is a question of how America kind of reimagined itself, how oil allowed it to kind of dream and kind of reconceptualize its kind of manifest destiny in the world. So, in a sense, beginning in the Civil War period, when oil was discovered, as oil became more O oil foi descoberto e se tornou mais essencial no século 19. Tínhamos imagens como essa, por exemplo. Eu não vou ler esse texto longo, mas tinha esse recurso mais do que o carvão, mais do que qualquer outro recurso foi sacralizado no imaginário americano, possuir esse material que poderiam controlar a refinaria do petróleo. Então, isso permitiu com que a nação americana, que realmente estava totalmente dividida pela guerra civil, de muitas formas, pôde se reunir nessa commodity. Foi algo mágico, místico, que permitiria à nação que pudesse se reconstituir e pudesse se manifestar no mundo. Então, quando olhamos para o mundo, vemos como que os Estados Unidos teve esse século americano que possuiu o petróleo cru e teve esse senso também de nacionalismo americano. Se voltarmos nesse outro slide, é fácil ver essa crise dos anos 70 nos Estados Unidos com relação à gasolina que foi precipitada tanto no início da década de 70, mas também no fim da década de 70, na segunda crise da energia. Talvez vocês se lembrem do famoso discurso de Jimmy Carter, de 79, da crise de confiança. e diante da nação, na televisão, ele falou muito mais como uma criatura e menos como um presidente. E a maneira como ele fez esse discurso em termos muito morais, quase evangélicos. E novamente, vimos essa grandeza americana se esvaecer, porque se imaginava possuir esse recurso e colocá-lo com bom uso. Então, esse é um dos níveis de análise que eu tento construir no livro inteiro. De que modo o petróleo e a religião, juntos, eles construíram esses pilares do excepcionalismo americano no século XX e, por extensão, como esses pilares ruíram ao chão no século XX, como os Estados Unidos acabam perdendo uma certa confiança e certeza na sua capacidade de buscar esse destino manifesto numa escala global. Um segundo nível, é claro, à medida que fui entrando nessa pesquisa, foi o mundo corporativo, empresarial, esse elemento que nós estamos falando aqui, a relação entre o cristianismo e o capitalismo. O meu livro tenta mostrar em grandes detalhes como que a indústria do petróleo, a cultura do petróleo, criou uma certa tensão do capitalismo e também do espírito do capitalismo que entraria numa batalha no fim do século XIX e no início do XX. não para simplificar muito, mas acaba criando muito do ímpeto em prol das mudanças na religião americana, especialmente o protestantismo e também na política americana, as reminiscências do que vemos hoje. Então, sem entrar em muitos detalhes, talvez vocês possam se familiarizar um pouco com isso, mas a tensão é principalmente em duas vertentes do cristianismo e do capitalismo. Primeiro, que eu só vou rapidamente descrever o que eu chamo a religião civil do cru ou petróleo bruto. É multinacional, empresas multinacionais, sete delas, vocês podem ver aqui, que são definidas em termos negativos, como as sete irmãs são amplos monopólios e que estão para além do petróleo padrão no final do século XIX no oeste da Pensilvânia. E o que eu quero dizer sobre a religião civil do cru? De certa forma, é como se o petróleo fosse casado com o governo, num sentido humanista, buscando o avanço da tecnologia americana e seu desenvolvimento. E tudo isso se reuniu para garantir que os Estados Unidos, como uma nação cristã, pudesse impor a sua influência no mundo, claro, de forma cristã, em prol do bem da humanidade. E é claro que no coração e no centro disso tinha os Rockefellers. Tem o Rockefeller Senior, que criou o Standard Oil, também era batista. E o seu propósito na vida era trazer a ordem para a indústria do petróleo, que estava muito caótica no fim do século XIX, e impor um senso de ordem burocrática para o capitalismo com o protestantismo americano. E o Rockefeller Junior, ele também leva essa missão a sério. Ele continuou nos passos de seu pai, mas num lado mais filantrópico, criou a Foundation Rockefeller, e eles buscavam avançar essas ideias ecumênicas liberais do cristianismo em prol da humanidade. Ele abraçava a ciência, a medicina, como chamados para que os Rockefellers pudessem se expandir numa escala internacional. Temos também Nelson Rockefeller. Aqui ele está criando uma planta, uma estrutura para a influência americana, deixando esse legado. Muitos não eram tão religiosos tanto quanto seu pai e seu avô. Temos aí uma terceira geração de Rockefellers nesse propósito de expandir os lucros do petróleo e canalizando-os em oportunidades filantrópicas, sempre levando esses protestantes ecumênicos. Então, o oposto disso, o contrapartida, o livro fala muito, não temos tempo aqui de entrar nos detalhes, mas em geral o que vemos aqui é que no oeste da Pensilvânia e logo abaixo no Texas, a indústria do petróleo estava muito caótica nas primeiras gerações. A regra de captura para extração de recursos permitia que os indivíduos que pudessem buscar o petróleo nos seus próprios termos, tirar, extrair petróleo das terras dos seus vizinhos de qualquer maneira, a qualquer custo. Então, o caos resultou em muitas operações e houve isso na Pensilvânia e mais tarde também no Texas e no Sudoeste. E o Rockefeller tira esses petroleiros independentes e eles têm esse protestantismo na filosofia e havia esse etos, esse espírito do capitalismo que eu chamo aqui de Wildcat Christianity ou cristianismo de risco, empresários de risco independentes. Uma disposição entre esses homens e esses pacotes de petróleo que criaram para assumirem o risco, havia um senso de urgência em perfurar porque o fim estava próximo. Esse é um dos traços do cristianismo Wildcat que o livro fala. Então, tem essa tensão dramática, a batalha entre esses petroleiros independentes e temos esses libertários independentes, essa forma de protestantismo contra os progressistas liberais humanistas dos Rockefellers cultivando esse petróleo bruto ou cru. E por que isso é importante? Então, quero mostrar algumas ilustrações aqui. Um dos achados mais importantes no oeste do Texas, na década de 30, 1930, o que mais estava acontecendo nessa época? Claro, a depressão. E tinha muitas regiões do país e em alguns dos condados mais pobres do Texas foi achado petróleo. E aí o petróleo jorrou pelos próximos anos e criou essa paisagem onde algumas pessoas pobres, pentecostais, e deixaram o Pensilvânia para criar mais oportunidades para si mesmos e estão determinados e se tornam muito protetores desse novo recurso. De certa forma, sacralizam esse recurso. Para eles, é um recurso de Deus que eles precisavam proteger e lutar por esse recurso politicamente. E também existe uma ascensão do cristianismo wildcat, que podemos ver repercussões até hoje. Eu coloquei aqui algumas características, como no oeste do Texas, na década de 1930, a noção do evangelho da prosperidade, que Deus teria concedido o petróleo. Então, é nossa oportunidade agora de termos prosperidade com isso. De colocarmos esses fundos nas nossas igrejas, nas nossas agências missionárias, nas nossas escolas. E vocês podem ver nessas imagens aqui também. Eles começaram a perforar nas suas próprias terras. Então, havia essa noção de que homens simples, nas comunidades desse sudoeste texano, contra os republicanos da cidade de Nova York. Então, também havia essa escatologia de calamidade, uma tragédia de proporções impensadas. E foi criada em 1937, um homem simples começou a perfurar e descobriu produtos gás que ele poderia aproveitar. e acabou explodindo uma escola e 300 alunos morreram e houve proporções na cidade inteira. Então, por um lado, o petróleo era visto como uma benção, mas ao mesmo tempo poderia ser muito ruim para a humanidade. Então, a noção de que precisamos perfurar, 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 antes que o tempo acabe, porque o tempo era curto demais. E também, pensando um pouco na política do Texas de 1930, um petroleiro que era CEO da empresa Sun Oil Company, Sun NoCo, ele começou a se colocar contra o estado de New Deal e Roosevelt começa a trazer a regulação, regulamentação e ordem. E aí, esses petroleiros independentes começam a repulcar, não só em termos políticos e com um movimento conservador, mas também havia esse novo evangelicalismo do Billy Graham, que foi mencionado ontem, acredito. E o segundo lá era em Dallas, Texas, e ele era membro da Igreja Batista de Dallas. Então, essa relação entre o petróleo e o evangelicalismo nas estruturas das instituições. E vou pausar aqui um pouco, não vou entrar em muitos detalhes de como isso se desenvolveu, mas o ponto é que se a gente olhar para além de tentar entender a ascensão do evangelicalismo, para além da política e dos valores sociais de reprodução, aborto e direitos iguais, a política do nosso movimento evangélico pós-segunda guerra está muito ligada à cultura do petróleo e a crise de energia, onde vemos o Billy Graham falando sobre, e também o Jimmy Carter. E mais tarde também, é claro, sofremos nos Estados Unidos por causa da ascensão das nações produtoras de petróleo. E essas são sociedades nas quais o petróleo surge muito como trabalho dos Rockefellers. E é isso que eu chamo da religião civil do cru. E nesse mundo dos anos 70, a alternativa seria os produtores independentes do sudoeste que dizem Olha, estamos dependendo muito das formas oficiais do petróleo. Precisamos buscar o nosso próprio empreendedorismo, a nossa primeira produção americana de petróleo e de cru. E isso é trazido também com o Billy Graham, a principal plataforma de Ronald Reagan em 1980, que colocou em poder o secretário do interior, James Watt, que foi um evangélico que começa a regulamentar o petróleo e começa a trazer esses wildcats do cristianismo para tomarem posse dessa região. E existem muito mais complexidade e textura para essa história. E se vocês quiserem entender um pouco, hoje em dia, Donald Trump estava no Texas ontem e estava numa plataforma de petróleo. E para ele, essa é a política dele. A primeira é a política de energia americana que traz esses valores sociais dos evangélicos, mas também que vai apoiar esses petroleiros independentes americanos que fundaram o evangelicalismo e as escolas. Eu gastei alguns minutos a mais aqui, mas espero que isso possa mostrar através de imagens do livro. E agora eu vou passar para alguns comentários e perguntas. Muito obrigada, Darlene. É bom, porque nós temos problemas com os problemas técnicos. Ok? Bom, agora nós temos o privilégio de receber a professora Karina, professora da Universidade Federal do Paraná, e que tem aí o tempo de dez minutos, Karina, para fazer seus comentários e questões que o professor darem. Muito obrigado aí por estar conosco. Já começou, está sem o microfone, Karina. Karina, está falando... Ah, ela está falando em português. Ok? Ok. Desculpa. Ok. Então, boa noite a todas e a todos, né? Cumprimento, né, os participantes e as participantes do curso. Cumprimento o professor Darren e agradeço o convite do Instituto de Anira, do professor Alexandre Brasil, professor Lindon, né? É uma satisfação, é uma honra compor esse curso, né? Eu vou fazer alguns comentários, né? Não vai dar para comentar o livro todo, é um livro muito comprido, né? Mas eu vou destacar algumas questões, algumas questões o professor Darren já falou na apresentação dele, mas eu gostaria de retomar para fazer uma conexão com o que a gente tem vivido na história contemporânea do Brasil, né? E dos Estados Unidos. O livro de Darren Dochuk é uma análise monumental de cerca de 150 anos das relações entre o petróleo e o cristianismo nos Estados Unidos. O historiador canadense investiu as diferentes camadas de mútua influência entre religião cristã e a exploração do petróleo no território estadunidense e fora dele. À medida que o petróleo tornou-se uma mercadoria vital para a modernização do mundo, trata-se de uma história protagonizada por homens brancos, cristãos, em geral protestantes, e norte-americanos também em sua maioria, que constroem pequenas e grandes companhias de extração e refinamento de petróleo, animados por visões diferentes de Deus, da natureza e do lugar do homem na criação. Eu vou compartilhar algumas imagens aqui com vocês. Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, não sei se aparece bem. Na verdade, aqui é essa primeira figura. Eu quero destacar a relação entre a relação e a natureza, né? Que está presente no imaginário norte-americano, como expressa essa pintura do artista Albert Bierstadt, chamada Looking Up the Yosemite Valley, que foi feita entre 1865 e 1867, que retratou uma série de paisagens dos Estados Unidos. Nela, vemos a majestade da natureza como o grande presente divino para a jovem nação. Essa ideia tornou-se vírida também durante a descoberta de petróleo nos Estados Unidos. Dolchuk demonstra duas grandes formas de lidar com as riquezas, conforme duas grandes correntes protestantes, como ele acabou de demonstrar. De um lado, os proprietários de grandes companhias, como a família Rockefeller, motivados pela religião civil do petróleo, e de outro lado, os pequenos e médios produtores independentes, os wallcatters, empresários de risco, que endossaram um cristianismo de risco, né? Um wallcatter Christianity. Ambos representam elementos da mitologia da identidade nacional norte-americana, e também é uma identidade profundamente marcada por aspectos religiosos. Então, de um lado, os grandes empresários eram motivados por uma visão racionalista e pós-milenarista de mundo, encampando projetos de reforma social sob a ótica do evangelho social e do progresso técnico e científico civilizatório. Eles encarnavam o ideal do excepcionalismo americano e do destino manifesto. No âmbito doméstico e externo, os Rockefellers financiaram filantropia, a educação e saúde, ao mesmo tempo em que se aproximaram do poder de Washington e reordenaram a sua maneira crescente e caótica corrida ao petróleo. Os Rockefellers implantaram companhias de petróleo por todo o mundo, e para preservar os seus negócios durante a Guerra Fria, a família apoiou iniciativas missionárias, assim como apoiou golpes de Estado e regimes ditatoriais como no Brasil. O evangelho social que animou as ações dos Rockefellers foi o mesmo evangelho social que alimentou as resistências contra a ditadura no Brasil dentro do campo protestante. E o evangelho que foi silenciado também por pastores fundamentalistas aliados às forças de repressão no Brasil. Uma ironia do destino foi que a ideia do excepcionalismo ligada ao petróleo e a Deus também foi encampada pelos árabes muçulmanos, em especial os sauditas, antigos parceiros dos Rockefellers e do governo americano, após a Guerra do Yom Kippur em 1973. O declínio do poder político e econômico dessa família coincide com o declínio da hegemonia das igrejas mainline nos Estados Unidos desde os anos 60. Divididas entre o conservadorismo político e o liberalismo teológico de engajamento social. Os rivais dos grandes empresários eram os wildcatters, os empresários de risco pré-milinaristas que simbolizam o sonho americano de que qualquer pessoa com muito trabalho, fé em Deus e livre mercado pode se enriquecer honestamente e desenvolver o seu país. Homens como J. Howard Peel, Lyman, Stuart, encarnam a busca pela felicidade, sem amarras do Estado assistencialista e regulador e sem impedimentos de grandes empresários. Uma dessas iniciativas mais conhecidas é o financiamento feito pelos irmãos Lyman e Milton Stuart dos livros Os Fundamentos de 1911 a 1915, marco do fundamentalismo protestante. Trago duas pinturas do americano John McNaughton para comentar essa religiosidade wildcatter. A primeira que vocês estão vendo é Uma Nação Sob Deus, de 2009, em que um pintor americano expressa um imaginário comum aos cristãos conservadores que se uniram ao Partido Republicano a partir dos anos 60. No centro vemos Jesus Cristo segurar a Constituição dos Estados Unidos, circundado por personagens da história americana, entre políticos militares, poucas mulheres e poucos negros. Abaixo, dois grupos antagonizam. Um, a esquerda olha para Jesus, a mãe com o filho, o pequeno fazendeiro, o marine com a bandeira americana. E à direita, aqueles que evitam olhar Jesus. A mídia, o juízo, o homem ganancioso contando dinheiro. A união entre política e religião nesse quadro representa bem a mentalidade dos wildcatters, vívida até os dias atuais. A segunda pintura é, bem mais recente, de 2019, do mesmo pintor, a união é Você Não Está Esquecido, em que o imaginário anti-establishment e anti-internacionalista é encarnado por Donald Trump, o presidente que, segundo o pintor John McNaughton, não se curva ninguém para proteger os interesses americanos. Os wildcatters aliam a sua atividade econômica a uma profunda devolução que lhes garantiria a vitória sobre quaisquer adversidades e traria abundância conforme a vontade divina. À medida que os Rockefellers e as majors se declinaram, os wildcatters se fortaleceram e se articularam para assegurar seus interesses por meio do Partido Republicano, engajando-se numa guerra cultural pelos valores familiares e pelo livre mercado. Mesmo após a crise do petróleo nos anos 80 e 90, esses empresários conseguiram se reerguer nos anos 2000 com novas tecnologias. Uma razão da sua sobrevivência, segundo o historiador Darren, é a sua adaptação aos mistérios da natureza e dos negócios. Eles enxergam o petróleo como uma riqueza que deve servir ao homem e à evangelização até a volta de Jesus Cristo. Para muitos deles, de que adiantaria conservar a natureza se um dia tudo acabará? E aproveito para perguntar, minha única pergunta para o professor Darren é se ele teve algum problema durante a pesquisa ou após o lançamento do livro por abordar essas pessoas tão influentes, tão poderosas. Eu gostaria de destacar um aspecto trazido pelo livro dele sobre os embates entre os ambientalistas e antiambientalistas. A partir dos anos 70, existe uma mobilização para conservar a terra e buscar fontes inováveis de energia. Gente como o metodista Bill McKibben e Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que alertaram para o esgotamento dos recursos e a impossibilidade de uma vida sustentável em pouco tempo. Essa visão é a visão que traz a natureza como uma criação divina a ser desfrutada e preservada, pois esse seria o plano de Deus. A resposta evangelical a essa defesa ambientalista veio de pessoas como Francis Schaeffer, para quem a natureza foi criada para servir ao homem e não o contrário. Ela teria, a natureza, uma capacidade de regeneração que impediria o seu esgotamento. Tal ideia hoje sustenta a negação do aquecimento global e impulsiona a exploração de petróleo e as queimadas na Amazônia. O governo federal atual, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, é apoiado por pessoas que comungam desse imaginário, desprezando as evidências científicas e os desequilíbrios ambientais que tem assolado o planeta nos últimos anos. O evangelho social ambientalista, que prega uma vida ecologicamente responsável, tem nos alertado em meio ao contexto de pandemia que a natureza pode ser implacável e que Deus conferiu inteligência aos seres humanos para criar vida e não para vender a morte. A resposta negligente à pandemia dos governos conservadores de extrema direita, apoiados por religiosos, wall-catters, tem demonstrado os limites do negacionismo e da falta de compaixão pela humanidade. No Brasil, a religiosidade wall-catter tem sido cultivada como meritocracia, individualismo e empreendedorismo abençoado por Deus. Essa religiosidade atribui missão e valores a empresas, enquanto desumaniza o trabalho flexível e precarizado. No Brasil, analisei livros norte-americanos como O Monge e o Executivo, Jesus CEO, que difundem Jesus Cristo como modelo de líder servidor em termos corporativos, num contexto de capitalismo cada vez mais agressivo e espolhador. E isso também tem agravado os efeitos da pandemia entre os mais pobres, que se vêm obrigados a escolher entre a saúde e a economia. E eu termino a minha fala lembrando o bispo sul-africano Desmond Tutu, que mobilizou o conceito de Ubuntu na luta contra o apartheid. Ubuntu significa que a minha existência só tem sentido na comunidade. Eu sou quem eu sou porque nós somos, porque nós existimos. Essa é uma poderosa lição que a pandemia tem nos ensinado. Quem queremos ser hoje? Muito obrigada. Obrigado, Karina, pela leitura do livro e pelas questões que foram levantadas. Instigantes. A gente passa a palavra para o professor Darren para responder a questão ou as questões que a Karina fez. e aí a gente retoma aqui com a participação das perguntas já colocadas aqui. Por favor, professor Darren. Muito obrigada, Karina, por tantos comentários e insights construídos. Como eu disse mais uma vez antes, obrigada por tirar o seu tempo para ler o livro e não vou mais pedir desculpas por explicar, mas eu queria cobrir alguns pontos de contato e perguntas que você colocou e eu aprecio muito isso. É uma história do cristianismo, do capitalismo e também eu queria um ponto de conexão entre a religião e não só o ambientalismo, mas também os recursos energéticos. eu realmente mergulhei, não só tentando entender o petróleo e as novas indústrias do petróleo. É claro que eu não sou treinado na história do petróleo, fiz o melhor que pude, mas existe esse surgimento do petróleo na humanidade e eu trouxe alguns estudos antropológicos, o estudo da energia, como é viver num regime particular, um regime particular de energia e na ausência da religião nesse contexto me chamou a atenção. Então, eu quis usar uma dessas análises e o que significaria essa religião ligada ao petróleo. Eu cresci em Alberta, no Canadá, no oil patch, numa região do petróleo. Texas, Alberta, no Brasil, existem faces únicas do patch de petróleo, desse oil patch. Então, é muito distinta a forma como eles lidam com a adoração. Falamos sobre Texas e você lançou alguns pontos muito importantes, Karina. E é claro que são homens brancos muito poderosos, como você disse, e eu não queria que fosse só sobre elites petroleiras, mas para que eu conseguisse reunir essa narrativa, eu acabei me concentrando nos Rockefellers e nessa elite branca, porque eu fiquei interessado na vida cotidiana da vida dessas pessoas. Então, questões de racismo e de gênero, eu acabei não me concentrando. É claro que essa é uma indústria hiper masculina, esses wild caters eram muito, tinham uma visão agressivamente conservadora da masculinidade e eles se consideravam os mais poderosos e proponentes mais ricos da direita religiosa. E não só em termos econômicos, mas também em termos de sexualidade e gênero. Em segundo lugar, o racismo, a questão de raça, o petróleo nos Estados Unidos é de longe a indústria mais branca. E na década de 30, talvez 3% da inteira força de trabalho provavelmente era afro-americana. 3,1%. Então, isso mostra que esse progresso foi feito dessa maneira. O petróleo sempre foi, sempre teve a ver com a supremacia branca e também um campo de batalha pelas, das guerras, das batalhas da guerra civil que foram travadas não só na América do Norte, mas também na África com relação à ascensão de movimentos nacionalistas pós-coloniais que queriam rejeitar a autoridade dos ocidentais brancos petroleiros. A parte do excepcionalismo, eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu pensei em escrever um livro sequencial que pudesse falar sobre a religião do oil patch, quer seja da Arábia Saudita, Noruega, mas as regiões de petróleo nessa sociedade sempre são as mais conservadoras também. Então, existe um certo fundamentalismo que se aproxima desse recurso e eu acho que algumas razões eu tratei nesse livro, mas eu gostaria de talvez expandir mais nesse assunto. Como eu disse, a narrativa das ventas do petróleo são assumidas também na Arábia Saudita na década de 80 e é claro que são metáforas e narrativas que levam essa influência política e também nos Estados Unidos também terão de lidar com isso e a ironia é que foi justamente o que gerou esse tipo de metáfora do excepcionalismo. E depois, a década depois da década de 80, homens petroleiros independentes e autoridades e autoridades políticas também depois dos anos 2000 que tinham técnicas de fratura do petróleo e veem o quanto que eles têm influência no partido republicano, por exemplo, e como que essa mudança ocorre na década de 60. quem iria sustentar os republicanos em 64, por exemplo? E tínhamos ali o Nelson Rockefeller que seria esse personagem e a batalha pelo partido republicano na década de 60 é entre esses dois setores do petróleo e do cristianismo e são os wildcatters que vão ganhar, vão vencer essa primeira vitória e que nos leva a esse momento presente com o Donald Trump, é claro. Então, sobre o ambientalismo, eu estou tentando tocar em questões que têm a ver com o nosso contexto hoje, os americanos e como os evangélicos americanos rejeitam a ciência e as mudanças climáticas. Temos subculturas que cresceram e foram fundadas pelo petróleo de diferentes maneiras. Se você mora aí no Texas, em Oklahoma, não é de surpreender que a vida e a política está comprometida a essa realidade do petróleo em si. As igrejas foram fundadas, as escolas cristãs foram fundadas por isso. Então, não é de se suspeitar que quem quiser desmontar essa infraestrutura inteira. Então, sempre houve uma suspeita dentro desse cristianismo de wildcat de, por exemplo, os Rockefellers são conhecidos como refletar com esses cientistas. Eu detesto a ênfase científica dos Rockefellers, seus princípios bíblicos da salvação através de Cristo somente. Então, temos essa atitude anti-elitista que cresce nessa subcultura com muito muita riqueza e influência também, chegando a Washington e querendo garantir que possam liderar a política americana. Muito obrigada por todos esses comentários. Há muito mais a colocar aqui, mas temos mais tempo para algumas perguntas. muito bem. Obrigado, Darren. Vamos a três questões pelo Flávio, pela Jéssica e pelo Daniel. O Flávio Conrado pergunta como as forças religiosas e as instituições que representam o protestantismo liberal e ecumênico, assim como as que representam as black turks e minorias étnicas reagiram a este wildcat e christianity em termos morais e econômicos, se é que foi possível alguma reação. Há algum futuro para esse tipo de protestantismo nos Estados Unidos ou ele está destinado a ser minoritário e decrescente? Essa é a primeira pergunta do Flávio. Há uma segunda questão colocada pela Jéssica que inclusive está muito ligada à pesquisa que eu estou fazendo. Pensando como esta ligação petróleo cristianismo está na base do financiamento dos fundamentalistas ao redor do mundo, como é possível mapear esse processo com as missões fundamentalistas que chegam ao Brasil e continuam atuando até os dias atuais? Ela está fazendo essa relação nessa pergunta sobre o financiamento do fundamentalismo ao redor do mundo com a questão do petróleo. E por fim uma terceira e última questão feita pelo Daniel. Existe alguma relação do massacre de Tulsa em 1921 com esse interesse religioso com relação ao petróleo? São essas questões de Aline. Ok, muito obrigada. Excelentes perguntas. Continuando com o que eu já tenho visto ontem e hoje. Muito obrigado. Com relação à pergunta sobre conectar o legado e o papel do lado ecumênico dos Rockefellers, do protestantismo ligado aos direitos civis e a possibilidade desse declínio, desse decréscimo em números. E essa indústria do petróleo em todos os sentidos até a década de 70 foi popularizada por homens brancos. Há exceções à regra e eu falo sobre uma específica do livro e uma das minhas favoritas. Infelizmente foi um pouco difícil chegar aos arquivos e às documentações desse trabalho, mas era Jake Simmons o nome desse homem, um afro-americano e ele era wildcatter. E ele acaba destruindo essas categorias de uma forma que acredito ser fascinante. ele foi treinado no Instituto Tesqui na década de 20, 1920, em Washington e ele sentia que a maneira de exaltar a raça era através do avanço econômico e é claro que isso está entre o direito civil e o capitalismo e ele traz tudo isso na década de 30, foi o primeiro afro-americano a estar no Texas nessa época do boom e ele traz essa propriedade para os afro-americanos de um lado ele diz olha essa é uma atmosfera perigosa eu estou perto aqui da minha casa em Oklahoma onde ele era conhecido como alguém que defendia o direito civil ele era líder e ele defendia a questão da segregação das escolas que chegou até a Suprema Corte mas foi negada e depois na década de 50 foi retomada então era um homem que enriqueceu também na década de 60 e 70 ele ajuda a abrir a exploração de petróleo na Nigéria mas também usa o dinheiro e o lucro disso para criar instituições em prol dos direitos civis para protestar contra esse cristianismo branco mas é uma forma fascinante o petróleo também ao mesmo tempo cria oportunidades para essas reações e mudança social real e a reforma social que também foi de certa forma financiada pelo petróleo e há um racismo explícito e os protestantes liberais especialmente os evangélicos afro-americanos nos 60 e nos 70 que lutam contra esse sistema e eu vejo que também há muito espaço para isso hoje eu não consegui falar muito sobre esse terceiro elemento mas existe um longo legado de reformadores religiosos que sempre viram o petróleo como algo que seria ruim para a existência norte-americana como algo perigoso como algo pecaminoso destruidor isso até hoje as pessoas protestando contra os dutos de petróleo e lutando a favor do meio ambiente e muito disso é gerar tem gerado uma energia religiosa em torno disso também então obrigado por isso não sei se consegui falar sobre o centro da sua pergunta mas há outros elementos e outros potenciais para essa militância religiosa que vai contra os privilégios da América do Carvão e também sobre o fundamentalismo com relação ao Brasil e numa escala global uma pergunta excelente e acho que mencionei brevemente ontem existem alguns trabalhos recentes que tem ligado os circuitos do fundamentalismo entre os Estados Unidos e o Brasil levando aos anos 40 e 50 alguns desses indivíduos como Carl McIntyre um pregador famoso que foi muito ativo no Brasil esses todos são e de muitas maneiras também são apoiados por esses elementos de Wildcat que apoiaram alguns deles e também outros petroleiros como Hunt Family mais radicais que também vão colocar seus recursos financeiros a favor desse movimento fundamentalista global principalmente na extração do Brasil e na América Latina financiando agências missionárias e por exemplo no Peru sabemos que temos alguns missionários que estão se mudando para a Amazônia estão trabalhando juntamente com os geólogos que trabalham com petróleos e estão chegando a medidas extrativistas chegando ao petróleo para salvar almas para Cristo então é claro que essa é uma história que é claro que chega na história do Brasil da América do Sul e tem afetado não tenho certeza mas temos talvez alguns movimentos de financiamento entre o Brasil e Estados Unidos entre eles pentecostais conservadores do Texas são circuitos que tem uma longa história que podem ser traçados até fontes de financiamento e riquezas que se estendem para além do Brasil e eu vou deixar para que outro pesquisador possa avançar sobre isso e também com relação ao massacre da Tulsa em 1921 tem uma história sobre isso no meu livro acho que foi em 1917 a 1918 Tulsa foi o centro de uma manifestação manifestações muito agressivas claro que também levadas pelo medo do comunismo no meio da revolução e esse movimento trabalhador talvez o mais radical de a WW foram muito ativos em organizar o campo do petróleo em Tulsa Oklahoma houve um momento em que eles bombardearam uma casa do Jay Aker Pugh era um executivo e isso causou uma retribuição uma retaliação de petroleiros wildcatters que basicamente queriam linchar esses líderes dos trabalhadores então esses ambientes na política do trabalho raça questões raciais e radicalismos foram ligadas a essa proximidade do petróleo em termos de crise existencial de Oklahoma e da cidade de Tulsa naquele momento muito obrigada Obrigado Darin as últimas três perguntas pergunta feita pelo Rafael acha possível fazer uma associação entre incentivo por parte dos empresários de petróleo ao evangelicalismo com a necessidade de reprodução social dos trabalhadores então empenho dos empresários na questão do trabalho da fomentação de empregos e mão de obra a pergunta do Clemir as relações entre o evangelicalismo conservador e o petróleo podem ser vistas como algo diretamente relacionado as supostas afinidades eletivas entre protestantismo e capitalismo lembrando do Weber e por fim o Igor o professor pode explorar um pouco mais sobre a relação entre a fundação Rockefeller e de novo a discussão sobre financiamento de missões protestantes e pentecostais deixe-me tocar deixe-me tocar deixe-me tocar algumas dessas questões eu sei que temos poucos minutos mas acho que talvez possamos dar uma olhada melhor no livro mas com relação aos Rockefellers é claro que a sua presença e seu legado no Brasil em termos de financiamento e empreendimentos políticos e religiosos é claro são bem consideráveis um dos capítulos do meu livro eu abordo sim com relação ao solo doméstico e terrenos mais globais por exemplo Israel e Arábia Saudita duas sociedades petrolíferas vemos essa política religiosa mas nesse contexto o cristianismo o Wildcat e os Rockefellers na verdade estavam dispostos a se unir como América Cristã contra o comunismo e então eles estavam dispostos a ter essa parceria é claro que no Brasil como vimos o papel deles com relação a certos regimes mas também nos Estados Unidos como fazer alianças contra certos regimes que pudessem permitir que eles continuassem a buscar petróleo e a explorar esse recurso e também proteger a democracia cristã e os pentecostais fazem parte dessa história eu não sei como fazer conexões entre os Rockefellers e os pentecostais modernos com relação a Weber poderíamos falar mais sobre isso o que eu estou tentando mostrar é claro que Weber sofreu críticas quando estávamos tentando entender o poder do Evangelho da Prosperidade nos Estados Unidos e na América do Sul funciona um pouco contra os pressupostos de Weber com relação ao cristianismo e ao capitalismo com relação aos empreendedores os que estavam dispostos a arcar com os riscos e essas são as pessoas que eu estou tentando traçar e pensar peraí na verdade durante a época de sua vida tentando entender a política americana com relação às igrejas e também tentar entender esse a sustentabilidade desse ethos do espírito capitalista no meio desse modelo burocrático de organização coletiva acho que tem muito mais a ser dito sobre isso sobre a associação com relação à reprodução social do empreendedorismo e da questão do trabalho tenho certeza que vocês já leram outros livros que trazem essa questão não tem um mistério muito grande porque que as universidades fundadas ou financiadas pelo petróleo do cristianismo de risco independente da teologia da prosperidade e a militância no século XX é por isso que a indústria do petróleo em si traz e também do carvão e do minério são poderosas inclusive de trabalhadores que estão aqui e ouvem sobre os ministérios cristãos sempre foram mais o elemento corporativo era entre era anti-sindicato era anti-trabalho e nos campos americanos e nas terras americanas e também para além e as escolas treinam esses jovens nessa mesmo etos de empreendedorismo e empreendedores empresários de risco e não importa o custo ou as consequências dessa busca empreendedora capitalista e isso é levado com urgência e com risco total algo a ser abraçado completamente porque os riscos valem a pena e algo concedido por Deus então espero que isso possa acrescentar a discussão Muito obrigado Darren pelo tempo e pela participação nesses dois dias parabéns pelo seu brilhante trabalho é um privilégio para a gente ter tido essa oportunidade de compartilhar e de conversar um pouco contigo muito obrigado por sua generosidade antes de passar para a Karina falar em um minuto e trinta segundos fazer uma síntese um minuto e coisas mais para a gente terminar bem a noite em relação a amanhã eu só queria avisar que a gente talvez eu espero a Juliana não vai ter que traduzir para ninguém e aí a gente vai ter um tempo maior ou pelo menos a gente vai ficar uma hora se tiver que ter tradução com tradução e a proposta eu e o Lino estamos conversando a gente ter até mais de uma hora e meia e até dez e meia dez e alguma coisa que a ideia é um pouco da gente abrir o microfone e ouvir um pouco vocês parar de falar pelo chat e falar pela tela já dar um passo adiante então amanhã a gente começa às nove vai ter até umas dez e meia a gente pede aí que vocês separem o Cleber começa aí fazendo a síntese de tudo para a gente Karina de novo obrigado Darren boa noite Karina nos despeça faça as suas considerações finales isso novamente pela oportunidade é um desafio falar vocês puderam ver pelas respostas do Darren que tem muito assunto no trabalho dele porque ele abordou muitos personagens muitos muitos e muitos personagens assim quatro gerações de Rockefellers quatro gerações de Pio então tem muito personagem tem personagens que aparecem não tem uma história muito longa mas tem uma história muito interessante nessa caminhada dessa relação entre o petróleo e a religião ou os cristianismos dentro dos Estados Unidos então eu agradeço pela oportunidade pelo desafio de fazer esse comentário agradeço ao professor Darren agradeço de novo de Janira Instituto de Janira Daniela Alexandre Lindon e agradeço demais pela recepção de vocês espera aí depois no WhatsApp a gente faz um bate-bolinha que amanhã a gente se encontra de novo muito obrigado obrigado a todos foi muito bom ter um tempo com vocês eu aprecio a oportunidade obrigado ao Instituto e mais importante eu realmente aprecio a oportunidade de fazer essa conexão milhas de distância desde Indiana espero que todos estejam bem saudáveis por favor sentam-se à vontade de manter contato gostaria muito de manter contato com vocês obrigado valeu bye bye thank you boa noite se cuidem sejam felizes amem e sejam amados tchau tchau gente até amanhã 1, 2, 3, 2, 5